Oi galera, então, hoje eu tô aqui brincando na piscina de bolinha. Como vocês podem ver, eu vou gravar um pouco pra vocês. Aqui tá meio escuro, não é isso mesmo. Então galera, como prometido, agora eu tô aqui em cima, brincando na piscina de bolinha. Oi, galera, tá meio escuro. Oi amiga, hoje eu tô aqui com a minha amiga, que eu sou o amigo. Qual é o seu nome? Hoje eu tô com a minha amiga Maria Eduarda. Dá um tifazinho. Vamos Maria, a gente tá tentando chegar no topo pra escorregar a galera. Como vocês podem ver, eu tô gravando eu mesmo. Não tem fio aqui, não foi fio lá nada. Tá bem que tá pegando o patinho. Agora eu vou subir. Tá bom, tá bem que ele fica na porta. Agora eu vou ter que ir escuro legal. Aqui é muito legal galera. Aqui tá escuro, por causa que aqui é escuro. E aí, aqui é muito legal. Aí tô sacando bolinha aqui. Então galera, agora eu vou ver uma piscina de bolinha. E aí, aqui é a piscina de bolinha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto